Olá amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Eu sou Luíco Oliveira Eu sou Milza Mariano E nós somos o canal Vamos Juntos Esquecemos de mostrar o neném Nosso neném aqui que já está querendo me morder Esse é o Barak Mervozinho E hoje estamos trazendo para vocês aqui Calma rapaz, que violência é essa? Para, para o neném, para Fica quieto, igual gente Igual gente Gente ignorante Gente ignorante Então pessoal, hoje estamos trazendo aqui mais uma live Que não foi live Especial Uma live especial para vocês E o que nós temos hoje meu amor? Hoje nós temos É Eu acredito que seja assim Praticamente O início mesmo Das grandes mudanças Eu já viria Como quase o final Das grandes mudanças Porque as mudanças aconteceram Como vocês podem ver Bastante coisa a gente mudou no canal A gente mudou E nós temos grandes novidades É, grandes mudanças Agora que eu assisti nessa live Que não foi live Por isso que eu acho que seria assim Grande finale Aquela coisa assim Grande finale Grande finale Grande finale É do meu jeito Grande finale É grande finale É nessa parada aí mesmo Grande finale É o grande final Então Então é isso aí Né? Mas aí Nós vamos A partir Depois que terminar aqui Nesse último vídeo Aí nós vamos Recomeçar Sim Justamente Vai ser um Um recomeço Um recomeço É Nós vamos Renascer das cinzas É Se Deus quiser Essa semana Essa semana Agora Que entra Agora Nós já Já recomeçaremos Provavelmente Sim Provavelmente Sim Mas vamos lá Vamos dar prosseguimento Aqui Nós temos Sempre que a nossa Colinha aqui Essa colinha É muito importante Nós temos a nossa colinha Nós fizemos aqui Um sistema de De teleprompter Mas não ficou muito legal Porque a gente colocou No celular Ficava muito pequenininho A gente tinha que Forçar Teve alguns vídeos Nós fizemos assim Com a idade A gente vai É Fica um pouquinho difícil Né? E esse aqui Não usa óculos Porque É por orgulhoso Porque A vista dele Também está Descumanizinha E a vista Está começando Ficar Ruinhzinha Está curtinha Mas vamos lá Isso aí Não é papo Para esse vídeo Isso aí É outra coisa Vamos embora Vamos embora Vamos lá O pessoal Está animado Para saber O que a gente está fazendo É Uma coisa assim Que nós queríamos saber Nós gostaríamos muito De saber É o que o pessoal Está achando Dos nossos vídeos O pessoal Falar Da Da opinião Da Dar Dar Dicas Também Para nós Mostrar Para nós De repente Se a gente Está agradando Ou não Porque A gente não sabe Se a gente está agradando É A gente gostaria de saber Assim Se o formato Dos nossos vídeos Se está legal Se está gostando Se está precisando De alguma coisa Está faltando Alguma coisa Vocês podem ter certeza Que nós estamos Sempre aqui Tentando melhorar Nós estamos fazendo Essas modificações Para trazer um conteúdo Sempre Mais dinâmico Para vocês Claro que nós temos Os nossos erros Temos as nossas limitações Mas estamos tentando Fazer o melhor Para trazer para vocês E Um detalhe Assim Muito importante É que Nós estamos De um tempo Para cá A gente O Luí Que vem fazendo Mudanças No canal E aí A gente Gostaria De Porque O que nós fazemos Nós fazemos Tudo o que nós fazemos É pensando Pensando em vocês Que estão assistindo Né Então Ele vem fazendo Mudanças No canal É E Colocando novos vídeos E tudo mais É Essas mudanças São visíveis É E a gente Não sabe A gente não sabe A opinião De vocês Nós gostaríamos Muito De saber A opinião De vocês Ah Esse vídeo Está assim Assado Só não pode Falar que nós Somos feios Né amor Não Não Que nós Somos bonitinhos Não Não pode Falar que nós Somos feios Mas o resto Pode falar Né Pode Pode Poder dar Críticas Falar críticas Construtivas Né Não xinga Nós Não Todas as críticas Construtivas Está vendo Pessoal Está vendo Essas coisas Acontecem Quando tem edição Vocês não veem Essas coisas Tá Hoje não vai ter edição Esse vídeo especial É uma live especial Nós temos várias Comemorações aqui Para poder falar Para vocês Ah temos Graças a Deus Nós estamos Assim muito felizes Não vai ter corte Então Essas coisas Vocês vão Irão estar vendo Aí O pessoal que falou Aí Ah Para ver os vídeos Os erros de edição Os erros do vídeo Hoje eu estou errando Erros Erros do vídeo É A gente sempre corta Essas coisinhas pequenininhas Eu vou lá na edição Tchum tchum Já faça a ligação Enquanto vocês nem percebem É Mas aí hoje Hoje É especial Uma live que é Especial E falando em live Que não foi live Nós queremos Hoje Aqui Estar Trazendo para vocês Falando na verdade Que Essa live Que não foi live Vai se tornar Um quadro Mais frequente No nosso canal Ah é Um quadro fixo Como já era antes A gente ficou um bom tempo Sem fazer Ficamos dois, três meses Sem fazer Só que agora Está tendo aquela vontade De fazer Está sempre fazendo Trazendo mais Informações para vocês Então Vai se tornar um quadro fixo Ainda não sei ainda Qual vai ser a regularidade Mas possivelmente Vai se transformar Vai estar sempre Frequente aqui conosco Ainda não sei Se vai ser De 15 em 15 Antes era De mês em mês Acabou depois passando De dois meses De dois meses Agora provavelmente Vai ser Menos de um mês A gente não sabe Certo ainda Isso até Uma opinião O que vocês querem Querem estar sempre Esse é o momento De vocês terem Contato direto Com o Mosco É Que nós fazemos Como se estivesse Realmente Conversando direto Com vocês Que é a live Que não foi live E assim Nós queremos saber De vocês Se vocês Como vocês querem Essa live Que não foi live Se semana em semana Se de 15 em 15 dias Se de mês em mês Eu espero Que seja Bastante Que é para nós Podermos chegar aqui E falar com vocês Mostrar o que está acontecendo Fazer essa live Fazer esse contato O vídeo Desculpa De cortar Os nossos vídeos A gente faz o possível De ter aquele contato Com vocês De estar sempre Aquela coisa Como se vocês estivessem Junto aqui conosco É gostoso É boa Gostoso demais Mas essa live Que não foi live Ela é especial Para ter esse contato Digamos que Um contato Mais íntimo Com vocês De a gente estar aqui Como se vocês estivessem Sentados com a gente E a gente estivesse Tocando aquele papo Tocando aquela ideia Né meu amor? É Então É Uma coisa Um detalhe assim Que a gente está A gente está feliz É É que nós Enfim Vendemos A Vanuzinha É E somos felizes Mas tristes Felizes assim Quando Porque foi ontem Amor Ontem Que a gente Vendeu E Ontem Nós pegamos um carinho Eu não sei o que é isso Eu não sei Eu não sei o que que é Que acontece Se alguém souber Alguém Explica pra gente Explica pra gente Assim Assim que a gente Fica com Com esse motorhome Esse carro A gente Ama ele Assim como se fosse Uma criatura Um ser vivo É como se fôssemos É como se fôssemos um ser Um ser vivo E a gente Passa a ter Aquele amor Assim como a gente Ama a casa Da gente Assim como a gente Ama o nosso cachorrinho É O cachorrinho A gente ama mesmo Apesar dele ser ignorante Mas a gente ama Mais comigo Ele é ignorante Só com o Luí Comigo ele não é ignorante Porque ele é ciumento demais Ele tem muito ciúme de mim Se ele estiver no meu colo O Luí Que não pode nem encostar Que ele fica bravo Eu sou papai Eu sou seu pai Não Eu não sou seu pai não Eu não sou seu pai não Quando eu cheguei aqui Você já estava Tem que fazer um DNA É não Eu já cheguei aqui Ele já estava Não é não É não Ah é sim É filho de papai É papai É papai É morder papai Agora não quer morder não É então Mas é porque Ele não está no meu colo Tá vamos lá então Então tá Vendemos a vanduzinha Vendemos E Porque a gente A gente Chegou a adquirir Algumas dívidas Né meu amor A gente Nós adquirimos Algumas dívidas E aí Gastamos bastante dinheiro Também Gastamos Bastante dinheiro nela também E a gente Houve a necessidade A necessidade De mudar de projeto E assim Nós iríamos ficar Com duas vans Uma Só Nos trazendo custo Custo Que sabe como é que é Veio pro velho Se ficar parado Você só aumenta E ela ficou parada Muito tempo né Ela ficou praticamente Um ano parada É Entendeu Então a gente Acabou tendo que gastar Um dinheiro agora Sem poder Com ela Pra dar uma revisãozinha Pra deixar ela Legal Pra poder vender E nós vendemos Ontem Nesse espaço Tempo É Lembrando que a gente Que nossos vídeos A grande maioria Dos nossos vídeos Não são gravados Em tempo real Tá E assim Então foi Vendido Ontem Mas esse ontem Quando você for ver Esse vídeo Pode ser daqui Uma semana Daqui Um mês Daqui um ano Não Um mês não A gente não sabe De repente né Não Mas vai ficar gravado aí É Vai ficar gravado É verdade né É verdade Quando a pessoa chegar Nesse vídeo Vai ver E a Vanusa Já tá longe Já Já faz tempo Já Outra coisa Nós temos Duas novidades Maravilhosas Maravilhosas Essa foi Uma Embora que a gente Ficou um pouquinho triste Mas ficou Ficou feliz Porque a Vanusa A Vanuzinha Ela nos Trouxe felicidades Trouxe Tá Pra quem acompanhou Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Importante E vai ver O que a gente fez O que nós fizemos com ela Perdemos ela Acabada E colocamos ela Linda Maravilhosa Linda Linda Ela Sinceramente O homem que comprou Ele Nossa Ele ficou assim Deslumbrado Com ela Porque realmente Ela Ela tá linda Então Das duas novidades Que eu falei As duas novidades Que nós temos É o seguinte Eu vou Primeiro Primeiro A gente fala Aquela outra Aí depois Fala essa outra Como é que eu vou entender Primeiro fala aquela outra Eu fiz o sinal pra você Você não entendeu Tá vendo pessoal Isso tudo na edição Você não vê Na edição Sai tudo Sai tudo Aí eu tô fazendo Eu não sei nem se você sabe Quais são as novidades Não eu sei Sabe? Claro que eu sei Então fala Então a primeira novidade Não é tão novidade assim Mas é que Nós Agora nesse vídeo Na época desse vídeo Que vocês estão vendo Agora Estamos já Imunizados Vacinados E ela também tomou vacina Glória a Deus Já estamos vacinados Ele vacinou a primeira dose Quer dizer Uma dose única E eu vacinei duas doses Mas Já vacinei a segunda dose Então Nesse vídeo Já estamos Graças a Deus Graças a Deus Estamos vacinados Mas mesmo assim Continuamos cuidados Vacinados Nós continuamos Com todos os cuidados Continuamos Carrega Eu carrego sempre Uma coisa de álcool Uma garrafinha de álcool Não esqueço De jeito nenhum Tá na bolsa dela É que a bolsa dela Não dá pra gente É Não dá pra ver Vai ficar Vamos passar na frente De vocês aí Fica na minha bolsa E a máscara E máscara também Eu fiz Assim Eu fiz Muitas máscaras Porque é pra gente Não ficar repetindo Máscara Eu vou fazer o seguinte E aí Eu vou sumir de cena Em Três Dois Pra que agora? E vou voltar Em Três Com isso Essas coisas Cara É engraçado Porque ninguém vê isso Na edição A edição É maravilhosa Aqui a máscara A máscara Então Essa máscara Por exemplo Ele Pra atender os clientes Dele Ele Sempre que Quando o cliente Chega Ele Coloca a máscara E Já fica o álcool lá Pro cliente chegar E passar E a gente também Passa o álcool Tudo nas mãos E Então a gente Continua Mesmo vacinado A gente continua Com Quando a gente Sai Sai com máscara É Desse jeito E Eu vou Dizer um negócio Pra vocês Tem que se cuidar Mesmo Mesmo que você Já esteja Vacinado Você tem que se cuidar Porque Eu não sei Mas Eu acho Que ainda Corre o risco É muito importante A questão dos cuidados E da vacina Tem pessoas Que não querem Se vacinar Mas assim Eu acho Que Se Deus Acho que não Tenho toda a certeza Deus deu a sabedoria Pro homem De ele Conseguir Fazer Essas coisas Vacinas Medicamentos Se Deus Não tivesse dado Sabedoria pro homem Então Não ia ter Esses medicamentos Essas vacinas Então foi feito Várias vacinas Com o intuito De Imunizar As pessoas Dessa doença É Essa doença Vai ficar ainda Por muitos anos Muitos anos É Claro que cada vez Ela vai se enfraquecendo Porque vão ser mais pessoas Que estão imunizadas Mas só que Porém Entre tudo Todavia Essas As pessoas Que não Não querem tomar vacina Vão ficar Expostas É Vão ficar expostas Pode acontecer De O vírus Até pegar As pessoas Que é assim Mais fracos Mas só que também Tá acontecendo agora Evolução da doença Já tem aí É Várias variações Né Estou chamando de cepa Né Cepa Não é isso Que eu estou chamando Cepa Então Pode ser Que Com essas variações A pessoa que não tomou A vacina Pode desenvolver Um outro Um outro tipo De variação De variação Né E assim Então Pessoal Esses nossos vídeos Também servem pra isso De informação Também E Pedir Pedir a você Você que tá aí Tá com dúvida Toma Tome a sua vacina Vacina boa Não vai por marca de vacina Vacina boa É vacina no braço É verdade Vacina boa É vacina no braço Então E Apesar de que Que nós não somos especialistas Né Mas Pela nossa experiência Tem pessoas que tem medo De tomar vacina Com medo da Aquela Efeito colateral Aquela reação E tudo mais Olha Eu tomei As duas Não tive Efeito colateral Nenhum Não tive Problema nenhum Ele também tomou E ele chegou Inclusive No dia que ele tomou A vacina Que foi dose única As moças As enfermeiras Lá que aplicaram a vacina Nele Falou pra ele Que ele ia ter reação Ele chegou em casa E falou sim Pra mim Que Que elas tinham falado Que eu falei Não vai ter reação Coisíssima nenhuma Sabe por quê? Porque nós Nós estamos Sempre Sempre Nos alimentando Primeiro Nós temos uma alimentação Boa E E Depois Nós Sempre estamos tomando Suplementos Pra É Pra 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 Imunidade Sempre Estamos tomando Desde quando Começou Nós começamos Tomar suplementos E Suplementos Naturais E Não paramos Mais Nós Não tomamos Assim Esses remédios Químicos Esse negócio Nós Nunca tomamos Esse negócio De Ivermectina Esses negócios Nós não tomamos Mas nós tomamos Pra levantar A imunidade Pra que a imunidade Nossa Fique bacana Fica boa E E Então Nós Não tivemos Reação Nenhuma E Um outro detalhe Uma outra Notícia Uma outra Coisa boa Ah Sim Muito bem Maravilha Se for o que eu estou pensando É maravilha Fala tu É o seguinte Na live que não foi live passada Nós falamos Que ele tinha carteira D E eu tinha carteira B Né D de dado E B de bola E B de bola Agora eu já tenho carteira B B de dado B de dado Agora estamos os dois Fui lá Eu já estou acostumada a dirigir carro grande Tudo Já dirijo há muitos anos Fui lá E Comprei Dez aulas Comprei as dez aulas Porque o O O instrutor até Eu dei uma volta no ônibus Né Dei uma volta na rua No ônibus Aí o instrutor Quando chegou lá Falou pra moça Falou assim ó Não precisa de muita aula não Umas dez aulas Só pra ela acostumar Ah Deixa eu cortar ela só um pouquinho Porque tem spoiler aí nesse negócio Tem spoiler aí gente Olha Ela gostou do ônibus Adorei Um Volare V8 Volare V8 E ela está apaixonada por Volare Olha que coisa linda gente Gente Vocês não se espantam não Porque daqui Um Daqui uns anos Nós vamos ter um Volare V6 Se Deus quiser Nossa Eu fiquei apaixonada Eu nunca tinha dirigido aquele ônibus Nunca tinha dirigido um ônibus Volare V8 Novinho né Novinho Cara É uma É uma Teteia É um docinho Eu dirigi um ônibus Um ônibus velho É Ele dirigiu um ônibus que caindo os pedaços Eu acho que o ônibus era mais velho que eu É Provavelmente mais velho que você Não sei Aí eu cheguei lá e comprei Primeiro eu dei uma volta no ônibus Na rua Dei uma volta na rua Na cidade E aí quando chegou Aí o Estrutor Ela deu uma volta no ônibus O ônibus ficou parada Ela ficou dando um voltinho Foi assim não Foi não Peguei o ônibus E saí dirigindo Ela está com força Pegou o ônibus Gente Essa mulher come Pra ficar forte Pra poder pegar o ônibus Então vamos lá Mentira Mentira Pessoal Isso aí é nosso É gente assim Nosso dia a dia É um Até um brincando Então Essa live é pra isso É pra trazer vocês Ao nosso ambiente O que a gente faz Ele fica falando que eu como demais E eu acredito Que as pessoas Acreditam que eu como demais mesmo Claro que como Todos os vídeos Só parece você Quando a gente pegar a estrada Vai ser assim Vou mostrar sempre Mas vai lá amor Desculpa Então aí Fomos dar uma volta Demos uma volta Quando ele voltou Só falou assim Falou não Não precisa muito não Ela dirige normalmente Então é só Umas dez aulas Só pra 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 acostumar com ônibus Dez aulas Dez aulas só pra poder A autoescola ganhar um dinheirinho É E a autoescola também Ganhou um dinheirinho Né Aí Fiz as dez aulas Fui lá E fiz A prova E passei Pronto Aí ontem Eu fui lá Fiz a prova E já estou com a minha carteira Graças a Deus Eu tinha um sonho De tirar De tirar essa carteira Uma hora Eu vou tirar essa carteira Uma hora Eu vou tirar essa carteira Essa pandemia Estou falando muito É Por causa dessa pandemia É A gente Ficou afastado Afastado Um bocado de tempo Paramos com o canal Tanta coisa aconteceu E Na verdade A gente ficou meio desanimado Ficou meio assim Mas não Não vamos deixar morrer O nosso sonho Se você tem um sonho E você tem um objetivo Não, não Você lute por ele É Tem que lutar Lutar mesmo Lute, lute, lute Por mais que esteja difícil Por mais você Não sei a sua fé Se você acredita em Deus ou não Mas Acredite em Deus Coloque Deus sempre na frente Que ele vai te ajudar Um outro detalhe também É você acreditar no seu potencial Sim, claro No seu potencial Primeiramente em Deus E depois no seu potencial É Primeiramente você acredita em Deus Depois você tem que acreditar em você mesmo Você tem que saber Que você consegue Nunca diga Nunca diga E nunca pense na palavra Olha, eu não vou conseguir Nunca Nunca Jamais Sempre você tem que acreditar no seu potencial Porque Por exemplo Esse exemplo De eu ir tirar essa carteira Eu Nossa mãe Eu acredito No meu potencial Mas acredito mesmo Sabe Tenho a maior confiança E você tem que ver Eu sei o que não é Que você tem que ver Como você tem que ver A gente tem que ver Quem é que isso Que você tem que ver E eu não sei